Se você tá procurando jogos digitais de Xbox One com confiança, sem risco de banimento, então é só visitar a CXB Games, tá galera? A loja tem preços incríveis, além de venda garantida. Corre lá no link da descrição pra você ficar por dentro de tudo. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, jovens, como que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? E é o seguinte, mano, bora lá falar um pouco mais sobre Cyberpunk 2077, né? E aí, os seus infinitos segredos que, por sinal, pouco a pouco, vêm sendo revelados. Por incrível que pareça, se você ainda não conhece esse jogo, eu vou te ajudar relembrando alguns dos fatores que já foram mostrados, tá? Cyberpunk 2077 era pra ter sido lançado já faz tempo, tá galera? O jogo teve infinitos adiamentos, sendo o último no dia 19 de novembro desse ano, que foi então jogado pra ser lançado no dia 10 de dezembro de 2020. Lógico, né, mano? A parte boa disso é que os caras tão dando ali uma atenção enorme pro game. Afinal de contas, a CD Projekt Red espera que Cyberpunk 2077 seja ali na sua próxima galinha dos ovos de ouro, como aconteceu com The Witcher 3 Wild Hunt. Cyberpunk promete um mundo aberto absurdamente fantástico e denso também, né? Onde a gente não só pode explorar, como customizar os personagens nos seus mínimos detalhes, desde roupas, até mesmo genitália, dentes e unhas. Pois é, o negócio é cabuloso, mas mesmo assim eu acho isso aí meio nada a ver, até porque o personagem nem vai aparecer na tela. Então isso é praticamente desnecessário de poder fazer. Enfim, pra facilitar todo esse acesso ao mundo do jogo, eu vou deixar um card disponível agora aqui na tela pra vocês, ou até mesmo aí um comentário fixado aqui embaixo, tá? Sobre um vídeo que eu preparei mostrando uma porrada de coisas que o jogo vai oferecer, tá? Desde histórias, jogabilidade, o mundo aberto, as gangs, os veículos, enfim, mano, é uma porrada de informação. Uma das coisas que mais preocupa os gamers é a seguinte, galera. Será que Cyberpunk vai ser um jogo capado no Play 4 e no Xbox One, hein, mano? Galera, respondendo isso com muita sinceridade mesmo, eu acho que não, tá? O que vai mudar na nova geração de consoles é a rapidez das telas de carregamento e o Ray Tracing, que vai oferecer brilhos e reflexos mais profundos. Mas é lógico, né, mano? Um hardware mais poderoso vai também oferecer uma fluidez melhor, mas a certeza de que você pode ter na vida é que a CD fez esse jogo especificamente pra nova geração de consoles. Lógico, ele vai funcionar perfeito no Play 4 e no Xbox One, mas o negócio foi feito pra nova geração, tá, galera? Mas a gente também não vai ver uma diferença brutal e absurda também, não. Ele vai funcionar perfeito no Play 4 e no Xbox One, como eu tô falando, mas o negócio foi feito pra essa nova geração, tá? E não vai mudar muita coisa, tirando o detalhe que eles revelaram recentemente, que Cyberpunk 2077 no PlayStation 4 vai ter dois discos, tá, galera? Pelo que foi mostrado recentemente. Um usuário do Reddit postou uma imagem da caixa física do jogo na versão de PlayStation 4, que revela o que vai vir dentro da box do game. E a maior novidade, mano, é os dois discos. Isso indica, né, certamente que o jogo vai precisar de, no mínimo, 70 gigas de espaço, tá, galera? Além disso, vai vir junto ali um compêndio mundial, né, adesivos, cartões postais de Night City, o mapa do jogo e acesso a um conteúdo digital. Eu até penso o seguinte, com dois discos pra produzir isso, mano, certamente a gente vai se deparar com um atraso na produção do jogo, tá? Até porque vai ser muito mais disco, né, necessário do que a gente imaginava. Eu ainda não sei o que vai ser realmente esse segundo disco, tá, galera? Mas a gente vai saber disso em breve. Enfim, ó, prepara porque o negócio vai ser realmente cabuloso. No dia 10 de dezembro o negócio vai estralar se esse negócio não for odiado de novo, né, galera? Mas e aí? Cês tão animado, mano? Deixa aí nos comentários que eu tô animado demais, tá? Se cês gostou do vídeo, já deixa o likezão fortalecedor aqui embaixo e, claro, se ainda não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho pra vocês não perderem nada. E o negócio vai ser cabuloso, hein? Dois discos, além disso, muito conteúdo dentro da box, como a gente viu em The Witcher 3 Wild Hunt. Enfim, nesse quesito aí, a CD Projekt Red tá de parabéns, velho. Eu tô bastante ansioso. Enfim, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo, galera. Tchau, 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 tchau.